Oi gente, eu sou a Pamela Vick e no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha completa dessa paletinha aqui de contorno, iluminador e blush da Vivai, a Multiface. Então, vamos lá! Então vamos começar pela embalagem, gente. É uma embalagem bem apresentável, tá? Não é nem tão grande, nem tão pequena. É uma embalagem que, provavelmente, se você tem uma bolsa pequena, talvez te atrapalhe, porque, né, não é um produto muito compacto. Mas, se você tem uma bolsa maior, eu acho que dá pra você levar tranquilamente. Eu acho essa embalagem um pouco frágil, ó, tá vendo? Ela abre bem fácil, mas não sei, ao pegar, assim, eu sinto que ela é bem frágil, sabe? Então, tipo, não sei, gente. Eu ficaria com medo de levar isso aqui numa viagem, na bolsa, enfim. Primeiro, realmente, de quebrar essa parte aqui de cima. Então, sobre o produto, vem 31 gramas aqui dentro, tá? Contando os três juntos. Aqui atrás vem um ceninho marcando que não é testado em animais. Então, eu achei isso um ponto extremamente positivo, né, gente? Porque nós temos que dar prioridade pra marcas que não testam em animais. E aí, abrindo aqui, nós temos um blush num tom, assim, de rosa queimado. Um iluminador mais puxado, assim, pro prata, né? Um tom mais champanhe. E um tom de contorno mais frio, tá? Mais, assim, isentado. Talvez aí pra vocês não estejam mostrando tanto, assim, a realidade, mas é assim. E, gente, logo de primeira, eu já achei alguns pontos negativos sobre essa paletinha. O primeiro deles é que a gente só tem essa versão, tá? A gente não tem versão com outros tons de blush, iluminador, contorno, não. Só temos essa. Então, eu acho isso um ponto negativo, porque essa paletinha aqui, ela só atende uma pessoa com subtom mais frio. Ela não atende uma pessoa com subtom um pouco mais quente e afins. Então, eu acho isso um ponto bem negativo, sabe? Porque deixa o produto muito limitado, entendeu? Então, se você tem um subtom mais quente, você pode até comprar pra você testar. Mas não sei se te serviria tão bem, tá? Por ter esses tons mais frio, pode acabar situando um pouco na pele, que tem um subtom mais quente. Então, eu acho que eles deveriam, sim, lançar uma versão que tenha um tom de blush mais puxado pro vermelho ou pro laranja, né? Um tom mais alaranjado. Um tom de iluminador um pouco mais puxado pro dourado. Ia ser mais interessante. É um tom de contorno um pouco mais quente, né? Acho que ficaria muito bem. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tenho essa paletinha aqui da RK By Kiss de blush. Se eles colocassem um tom mais assim, ó, de blush, tá vendo? Mais alaranjadinho ou mais avermelhadinho, eu acho que ia ficar melhor pra uma pessoa que tem subtom quente. Agora, de iluminador, eu acho que eles poderiam fazer uma nova versão e colocar um tom mais... Mais assim, realmente, ó, tá vendo? Mais douradinho, ó. E de contorno, a mesma coisa, gente. Colocar um tom mais quente, assim, ó. Mais assim... Assim acho que não, mas assim, ó. Acho que ficaria perfeito pra atender mais pessoas. Então, Riva, fica a dica aí, tá, minha filha? Sobre preços, eu paguei R$12,80 nessa paletinha, tá? Lá na Vivo Makeup, na 25 de março. Eu já testei essa paletinha aqui com vocês, então se vocês quiserem ver as primeiras impressões, eu vou deixar o vídeo linkado aqui no iCard, tá bom? Pra vocês poderem conferir. Eu achei ela super barata, super barata mesmo, entendeu? Pela qualidade que ela entrega. Levando em conta que cada produto desse aqui, separado, dá quase que o preço dela inteira. Gente, eu acredito que essa paletinha aqui seja muito inspirada nessa paletinha aqui, ó, da Louis Dancer. Essa daqui é a Forever Nude, e ela vem com... Vinha, né, com blush aqui, aí aqui é um tom de contorno, mais pra bronzer, né, porque tem brilho e esse tom aqui é bem quente. E vinha com iluminador aqui também. Essa paletinha aqui era meio xodó, juro. Quando eu comecei a me maquiar, eu só usava ela, amava o blush. Gostava muito do bronzer também, quando eu não conhecia tons mais frios de contorno, porque aí quando eu conheci tons mais frios de contorno, eu me apaixonei, só comecei a usar isso. E o iluminador era muito ruim, gente. O iluminador dessa paleta era péssimo, não dava nem pra usar como sombra, não sei se tem ideia. Mas essa daqui eu acho que foi a primeira paletinha desse estilo, assim, que surgiu no mercado de maquiagem pra comprar. Alguém já teve essa daqui, gente? Comenta aqui embaixo pra mim qual foi essa experiência com ela, se vocês gostavam, enfim. Eu gostava pra época, tá? Porém, se fosse hoje em dia, eu não compraria ela. Nunca. Vou fazer o swatch pra vocês, tá bom? Vou pegar aqui o tom de contorno, ó, o tom de iluminador e o tom de blush. Ó. E vou passar aqui. Ó, gente, são os três muito bonitos. Sobre a pigmentação dessa paleta, eu acho que é uma pigmentação, assim, moderada. Não é nada muito forte. O que pra mim, gente, pra mim, é um ponto negativo, tá? Porque eu gosto de produto um pouco mais pigmentado pra poder acelerar o processo na hora das gravações dos meus vídeos, entendeu? Então eu prefiro produtos um pouco mais pigmentados só pra me dar essa facilidade, entendeu? de encurtar meu tempo. Mas, eu acho a pigmentação ótima pra quem tá começando a mexer com contorno, com blush, que não tem experiência, que tem medo, medo de manchar, enfim, porque assim você consegue ter um pouco mais controle do tanto de produto que tu tá pegando, sabe? Então eu acho isso, tá, gente? Que é uma pigmentação moderada, perfeita pra você que tá se aventurando aí no mundo de descontorno, blush, iluminador, agora. Não tem muita experiência. E se você tiver também, super recomendo, tá? Só que frisando que demora um pouco pra construir a camada desse produto, mas nada impossível. Então vamos ver essa paletinha aqui na prática, gente. Vou aplicar a base, tá? Vou usar essa daqui da Ruby Rose, a Fios, na cor bem casada, 40, com a da BT Skin na cor N30. Aí eu venho com a esponjinha. Gente, eu adorei aplicar a BT Skin com a Fios, a Ruby Rose. Nossa, tá muito bonita na pele, hein? Curti, eu nunca tinha feito isso. Aí eu vim com o corretivo da Visela na cor 2, Bom, gente, então eu vou começar com o contorno. Vou pegar ele aqui, ó. Ele dá uma leve espaleladinha, descarrega bastante até. Aí eu vou tirar o excesso e aí eu venho aplicando, ó. Começo dando batidinhas. Não é um produto que mancha. Você consegue esfumar. Ó. Gente, eu percebi que só dá uma leve marcada se a base for muito mate, tá? Muito sequinha. Aí eu sinto que dá uma marcada a mais, tá? Então eu recomendo você ter menos produto no pincel quando a sua base for muito mate, tá? Vai devagar, tá, gente? porque base mate é realmente um problema. Essa base aqui da BT Skin e da Fuse elas são mais fluidas, né? A da Fuse não, mas a da BT Skin é bem fluida. Então, o produto desliza bem melhor em bases assim, tá? Qualquer produto de contorno, na verdade, gente. Não é só esse aqui não, tá? Então fica aí o alerta pra vocês. Outro ponto muito bom desse produto, na minha opinião, é o fato de que você pode super usar no dia a dia, entendeu? Em relação à pigmentação, porque você consegue dosar, entendeu? Então, ó, eu consigo deixar assim, se eu quiser deixar mais forte, eu consigo, entendeu? Se eu quiser deixar mais fraco que isso, eu também consigo. Então, eu acho muito bom nesse aspecto. Gente, sempre a mão bem levinha pra poder espalhar esse produto, tá? Pra não arrancar a base embaixo. Então, com a mão bem levinha, tá? Não precisa colocar força, não. Não há necessidade. ó, aqui ainda tá mais fraquinho, ó, mas tá vendo onde fica bonito? Aí eu vou deixar um pouco mais forte, aparecendo igual aqui. Principalmente também porque a gente vai vir com pó, enfim, esse produto aqui absorve, tá, gente? Não fica tão marcado não, tá? Aliás, qualquer produto de pele, assim, absorve, blush, e afins. E outra dica pro contorno durar mais, contorno, blush, iluminador, é fazer o que eu tô fazendo mesmo, gente, aplicar com a pele molhada. Isso faz durar bem mais. Ó, gente, o contorno ficou assim. Como eu falei, não me importa de ficar um pouco mais marcado, porque eu ainda vou vir com pó e afins, tá? Blush, iluminador também, porém, se você não quiser uma coisa mais marcada, é só vir com realmente menos produto no pincel, aí vai ficar só realmente um sombreado. Então agora vamos vir com o blush, tá? Vou pegar aqui, tiro bem o excesso, vou vir aplicando aqui na maçã. Ó, também é um produto que esfuma fácil, fica bem esfumadinho e bem sutil. Vocês estão vendo que na primeira pincelada, vem bem pouquinho produto, realmente. Agora eu peguei mais um pouco, ó. E o segredo já vira esfumando, gente, não é marcar, não vem marcando, porque se vocês marcam, vai ficar marcado realmente, tá? Já vai, ó, com o pincel esfumando e já ligando aqui com o contorno também, pra ficar uma coisa só. E, ó, como é que tá ficando. eu consigo deixar assim, eu consigo deixar mais levinho, eu consigo deixar mais forte, que eu vou fazer, vou deixar mais forte. Ó, peguei mais um pouco, tão vendo como ele constrói perfeitamente as camadinhas? Ó, assim ficou o blush. vou brincar aqui desse lado agora. Mas vocês estão vendo aí que não é um produto que mancha, não é um produto que descarrega muito no pincel, que é um ponto muito positivo pra quem não tem tanta prática com blush, contorno e afins, né? Olha como fica lindo esse blush. Olha isso. Esse blush, ele fica muito bonito, gente. Fica um tom de rosinha queimado, assim, tipo, tomei sol, sabe? Aí eu acho tudo. Aí eu gosto sempre de voltar com o pincel do contorno só pra esfumar a transição aqui, ó. Volto com o blush e voilá. Gente, eu quero muito fazer o contorno do meu nariz, só que eu estou suando horrores. Porque aqui em São Paulo tá um calor do cacete. Eu vou dar uma esperada aqui pra ver se eu consigo secar essa região aqui, ó, que eu tô suando muito. Porque se eu passar o contorno agora, vai marcar. Mas eu quero muito que vocês vejam esse contorno no nariz porque fica muito bom. Então eu só vou deixar dar uma secada aqui, né, gente, pra não marcar, aí eu já volto. Vamos aplicar o contorno no nariz. Chegar aqui com esse pincel e venho fazendo o contorno no nariz. Gente, o fato desse produto não ser tão pigmentado é que pra contorno do nariz fica perfeito porque você consegue dosar direitinho pra não ficar marcado, não ficar carregado de produto, sabe? Ainda mais contorno de nariz é um problema, né, gente? Porque se fizer muito forte fica horrível. Ó, gente, o meu ficou um pouco marcado, mas como eu falei, eu não me importo porque eu ainda vou passar o pó e afins. Eu ainda vou tirar a marcação aqui agora com a esponjinha, ó. Eu sempre faço isso. E fica perfeito. Eu amo esse produto pra poder fazer o contorno do nariz, gente. É o melhor, sinceramente. É o melhor. Agora vamos, gente, de quê? De iluminador. Vamos usar esse iluminador aqui maravilhoso. Ele é um iluminador que tem leves partículazinhas de brilho. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Até que vem bastante. eu vou tirar um pouquinho do excesso. Aí a gente vai vir aplicando, ó. De primeiro ele fica assim. Tá, ó? Não aparece tanto. Aí eu vou pegar mais um pouco, ó. Vou pegar mais um pouco. Mais um pouquinho que eu sou dessa, gente. Adoro ficar aplicando iluminador. Aplico até dizer chega. Ó, gente, fica assim. Olha que belezura. Eu não acho que ele fica assim esbranquiçado. Vou aplicar aqui do outro lado agora. Ó, aqui eu nem tirei o excesso. Já vim direto com o pincel. e já ficou assim, bem bonitão, ó. Então, eu apliquei mais duas vezes. Ficou assim, gente. Ele é um iluminador que espuma super fácil. Não achei que marca que fica feio. Você consegue ver um pouco das partículas de brilho na pele. E é um iluminador, gente, que eu acho que ele tem mais cintilância do que glitter, brilho, tá? Aí eu vou voltar aqui pro pincel do contorno só pra dar uma esfumada, ó. E volto com o blush. E aí o iluminador ele fica assim, gente. Fica muito bonito, gente. Nossa. Bom, na pele é isso. Agora eu vou selar e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a pele. E aí a gente vai usar essa paletinha também nos olhos, Vamos testar como é que fica nos olhos, porque eu nunca testei. Vou selar com esse pó aqui da Diversa. Vou cair um pouquinho aqui. É o translúcido, aí eu vou selar com ele e com esse daqui, ó. Banana. Também da Diversa. Vou misturar os dois e vou passar. Pronto, aí enquanto esse pó age, eu vou fazer minha sobrancelha. Hoje eu quero fazer diferente. Eu vou fazer minha sobrancelha com esse lápis aqui, ó, da Marchette. É um lápis para sobrancelhas universal. Ah, ele tava aqui parado, eu falei, ai, vou usar. Vou tentar fazer com lápis, né? Nunca, nunca fiz, eu acho. Aí eu só vou vir realmente nas falhas, tá? Ai, gente, sei lá, não sei se eu gostei de fazer com lápis. Bom, vocês sabem que eu odeio fazer sobrancelha, né? Então, enfim, vamos varrer esse pó agora na pele pra vocês verem como é que fica. Ó, gente, assim que ficou a pele depois do pó, o iluminador dá uma leve apagada, mas ainda assim brilha. Brilha não, né? Fica aquela cintilância. Blush, deu uma suavizada, tá vendo? O contorno também. E até a gente terminar a maquiagem, isso aqui já vai estar mais suave ainda, tá? Só que antes de eu dar o close final, eu sempre gosto de reaplicar, tá, gente? Então, isso é uma dica pra vocês dar uma reaplicada. Se vocês sentirem necessidade, se vocês acharem que tá pouco, é só vir e reaplicar. Então, vamos pros olhos. Tirar aqui o excesso corretivo. E eu vou aplicar, gente, o blush. Vou pegar aqui ele. Vou tirar o excesso. Vou vir aplicando aqui, ó, um cantinho externo. Ó, agora eu peguei e não tirei o excesso. Já pigmentou mais. De novo, não tirei o excesso. Novamente, não tirei o excesso. Quando eu tirar, gente, de novo o excesso, eu aviso pra vocês, tá? Agora sim, eu vou esfumar só aqui na bordinha. Olha como fica bonita, gente. Espuma super fácil. Pronto. Tá pronto o esfumado, gente. Super rápido. Engraçado que aqui na pálpebra ele parece que fica mais laranja, né? Esse blush, gente. O que vocês acham? Prontinho, gente. Fiz aqui nos dois olhos e adorei. Agora eu vou pegar aqui o iluminador e vou aplicar, ó, aqui no cantinho interno. Ai, fica bem bonito também, ó. Fica um brilhinho. Ai, gente, gostei. O que vocês acharam, ó? Fica um brilho, assim, na cintilância, bem discretinho. Aí aqui na parte de baixo eu vou usar o contorno e vou dar um sombreado aqui abaixo dos olhos. Olha, gente, eu gostei, viu? Pigmentou super bem em cima da parte selada. Não abriu. Achei bonito. Ó, gente, o que vocês acharam? Ficou assim a paletinha da Vivay Multiface como sombra. Vocês gostaram? Vem cá em uma opção, né, gente? Que aí se você não quiser comprar uma paleta de sombras, pode passar esse produto aqui e fazer uma maquillagem bem bonita. Agora eu vou fazer um terminado. Vou usar esse terminador em gel aqui da Dalla. Bom, gente, então foi esse o resultado da nossa resenha. o que vocês acharam, gente, dessa paletinha? Vem conte, gente, o que vocês acharam? As minhas considerações finais sobre essa paleta é que ela é muito boa, tá? Eu super recomendo vocês comprarem se vocês estão precisando de uma coisa só e não puderem investir tanto em vários produtos, né? Pontos negativos é aquilo que eu já falei, realmente, a questão do subtom desses produtos, né? Não atenderem pessoas de pele mais quente. Mas, no geral, eu super recomendo. Preço também é muito acessível, muito acessível. Você tem três produtos num só. Então, a minha opinião final é essa. É um produto que eu gosto muito e que eu recomendo. E é isso, gente. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Se vocês têm esse produto, qual foi a sua experiência de vocês com ele. Comenta se vocês estão afim de comprar depois dessa resenha, que eu quero muito saber. Se você assistiu até aqui, gente, comenta esse emoji que eu vou deixar aí na tela, tá? Comenta aqui pra mim. Deixa o seu comentário do que você achou dessa resenha. Põe esse emoji aí do sapinho pra poder saber que vocês assistiram até aqui e até o final, tá bom? Deixem muito like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem nada. Me sigam lá no Instagram arroba PamelaVica Underline. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho